Ali falou né, ali falou, até porque tu tava testando ele, ele tava testando, tá ligado? Ela não sabia, eu falei, mano, 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 mano. É a turma do cangazeiro moço, alô, dona Tereza, não, mano. Não chifrei ninguém, me desculpa a vida A culpa não é minha, a culpa é da sua amiga Foi ela que pediu pra me dar um encaixadinha Foi ela que pediu pra me dar um encaixadinha Encaixar, encaixar, encaixar Vai tudo nela, encaixar, encaixar Eu vou encaixando tudo nela Encaixa, encaixa, encaixa Vai tudo nela, encaixa, encaixa Pode só olhar a piada Aí ele falou né, aí ele falou Até porque tu tava testando ele, meu, tava testando, tá ligado? Aí eu não sabia, eu falei, mano, mano E aí, Pino, mais onde você recebe, hein? É a turma do cangacinho, moço Alô, dona Tereza, não chifrei ninguém, me desculpa a vida A culpa não é minha, a culpa é da sua amiga Foi ela que pediu pra me dar um encaixadinha Foi ela que pediu pra me dar um encaixadinha Encaixar, encaixar, encaixar Vai tudo nela, encaixar, encaixar Eu vou encaixando tudo nela Encaixar, encaixar, encaixar Vai tudo nela, encaixar, encaixar Pode só olhar a piada Aí ele falou né, aí ele falou Até porque tu tava testando, meu, meu, tava testando, tá ligado? Aí eu não sabia, eu falei, mano, mano Se tapa,在 esperança Eu vou continuar, assim, com seu tremão É atre erro, cara, volto nela, tá ligado? Eu não disruptive, cara Vai tudo nela, vaiシa Vai tudo nela, vai pronta Vai tudo nela, vai Vai tudo nela, vai